Eu cometi um 5-7. É um assalto. Fazer quatro anos e três meses que eu tô pagando pena. Quem tá lá, parece que as chances desaparecem tudo. O negócio mesmo é o ambiente. É você ficar dois, três anos, quatro anos, cinco anos, só de um canto pro outro, assim ó. Eu tô dez meses aqui na FUNAP. Eu trabalho aqui no protocolo, recebendo ofício, documentos, paixão. Eu trabalho das oito às cinco. Fiquei triste quando chega o horário de eu ir embora. Aperfeiçoou demais o meu caráter, a minha pessoa, o meu modo de ver a vida, de ver as pessoas. FUNAP é responsável para contribuir para o processo de reintegração social das pessoas presas e egressas. Ela atua com vários focos voltados à reintegração social. E aí a gente pode pensar a questão cultural, educação profissional e trabalho. Hoje a FUNAP tem 70 contratos com órgãos públicos e privados. Aqui no semiaberto a gente tem em torno de 2.500 pessoas. E nesse a gente colocou, a FUNAP coloca no mercado de trabalho em torno de umas 800 pessoas. Então tem uma demanda ainda muito grande. A gente tá falando de um universo de pessoas que a maioria não terminou o ensino fundamental. A maioria não tem profissão definida. Essa comissão foi presidida pelo ministro Sidney Benetti, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu fui indicada pela comissão como relatora e participaram vários juristas, membros do Ministério Público, da magistratura, da defensoria pública, advogados. Nós levamos em consideração o grande número de presos no Brasil. Hoje o Brasil lidera no ranking o maior número de presos da América do Sul. É o quarto país com o maior número de presos no mundo. Então algumas medidas precisariam ser adotadas no sentido de ter algum tipo de controle em relação à superlotação. O Brasil tem hoje mais de 600 mil presos. Tem uma superlotação que supera 250 mil presos. E ainda temos um número de mandados de prisão a serem cumpridos que superam 500 mil mandados de prisão. Nós temos também um elevado percentual de presos provisórios. Cerca de 30% a 40% da nossa população carcerária de presos provisórios, que equivale a esse número da superlotação. Então tem duzentos e poucos mil presos que ainda não foram sentenciados. Nós não temos hoje no Brasil um cadastro nacional de presos, nacional e nominal, que permita dizer quem são os presos e onde eles se encontram. Na maioria dos presídios você tem o preso provisório misturado com o preso condenado. Dentre eles não existe nenhuma classificação para saber se o crime que ele cometeu é um crime violento ou não violento. Um dos objetivos da prisão é justamente tentar ressocializar essa pessoa que está encarcerada. E essa ressocialização acaba vindo por duas maneiras. Ou pela educação, pelo ensino ou através do trabalho. Que é uma forma de você capacitar a pessoa para que ela volte ao convívio social com maior aptidão. Então nesse aspecto, a proposta da LEP é que as empresas que investirem no sistema prisional, seja na disponibilidade de espaço físico no presídio, seja através da contratação de presos, que elas recebam algum tipo de incentivo, de estímulo, inclusive algum incentivo fiscal por isso. E também a possibilidade de associações, cooperativas de trabalho, que elas possam também ajudar na gestão do trabalho prisional. Que esse trabalho não fique apenas sob responsabilidade do Estado, mas que haja a participação das entidades em relação a esse trabalho do preso. Tem muitos que querem, que estão querendo uma oportunidade, que estão querendo uma mudança. Aí geralmente as pessoas voltam a delinquir, a fazer algo de errado, por falta de uma oportunidade. Eu acho que todo ser humano merece uma chance na vida. O queимismo Gaia Against R Port과 Existeu matrícula